É pessoal, parece que a queridinha, entre aspas, Paula, está com a liberdade em risco por causa das suas atitudes no Big Brother Brasil 19. Na tela da Globo, ela disparou comentários preconceituosos e racistas, o que fez o delegado Gilberto Cinfanello titular na Delegacia de Combate a Crime de Racismo e Intolerância do Rio de Janeiro, revelar que já há um procedimento instaurado. Tudo isso porque Rodrigo assistiu isso após sair da casa, e ele como era um participante negro, ele se sentiu humilhado com as declarações da colega no confinamento. E assim que sair do programa da Globo, Paula terá que apresentar sua versão dos fatos analisados pela justiça, afirma a publicação. Várias declarações polêmicas de Paula, que chegou a dizer que tinha medo de Rodrigo, por ele ter contato com esse negócio de Oxum. Em seguida, ela dispara dizendo, nosso Deus é mais forte. Sua irmã, a advogada Mônica, disse que já está analisando a situação. É pessoal, parece que não está nada fácil para a queridinha a ganhar o Big Brother. Deixe nos comentários sua opinião, o que você acha sobre esse assunto, e até o próximo vídeo pessoal. Se inscreva no canal.